Que a revisão é uma etapa essencial do seu estudo para o Enem ou para qualquer outro vestibular, todo mundo está careca de saber. Mas a questão aqui é, quando começar a revisar ao longo do ano de estudo e fazer isso com que frequência? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Teo, sou estudante de medicina da USP e hoje a gente vai entender quando encaixar essas revisões na sua rotina de estudos ao longo do ano e principalmente quando começar a revisar e com que frequência. Bom galera, eu já deixo bem claro que a revisão é importante desde a sua primeira semana de estudo. Se você começou a estudar segunda-feira, ali no sábado você já tem que estar revisando alguma coisa. Porque naturalmente a gente esquece, a gente perde parte do conteúdo. Ninguém aqui é uma máquina, um computador que vai guardando, 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 guardando informações e no final do ano está lembrando de tudo. Foi só tacando ali coisa ali dentro e as informações ficam ali para sempre. A gente naturalmente esquece, a gente tem dias piores de estudo. Então tudo isso abre margem para um processo de esquecimento, para um processo de um aprendizado prejudicado que precisa ser compatido com a revisão. E aí que entra a função da revisão. Realmente te dá uma segunda chance de aprender, de memorizar um conteúdo que pode ter ficado para trás. Então aqui eu já faço uma distinção importante. Revisão não é aprendizado. Você aprende o conteúdo quando você está estudando pela primeira vez. A revisão serve para você ter uma segunda chance de reaprender o que pode ter ficado mal aprendido. Então não joga para a revisão responsabilidade que não é dela. Mas agora a grande questão aqui é que, por exemplo, no seu primeiro mês de estudo, você vai ter quatro semanas de conteúdo para revisar. Tem bastante coisa? Tem. Tem muita coisa que você esqueceu? Tem. Precisa revisar? Precisa. Mas se você comparar isso com o último mês de estudo, em que você vai ter mais dez meses de conteúdos passados para revisar, totalizando ali entre 40 e 50 semanas de conteúdo, você vai ter muito mais necessidade de revisão no fim do ano, para estar reativando todos aqueles conteúdos, para estar relembrando de tudo aquilo que você pode ter esquecido do que você tinha antes no começo, lá no primeiro mês. Então, é óbvio que a importância da revisão ao longo do seu ano vai ser diferente. No começo você vai ter que revisar, mas em uma frequência muito menor do que no fim do ano, em que você vai ter muito mais conteúdo. Para simplificar as coisas, eu vou usar o meu caso como exemplo. Eu dividi a minha revisão em dois tipos. Em primeiro lugar, a revisão semanal. Em segundo lugar, a revisão diária. A revisão semanal era mais simples, porque é uma revisão em que eu fazia praticamente uma retomada, uma relembrança breve de tudo que eu tinha visto na semana. Então, de segunda a sexta, vamos supor que eu vi seis conteúdos por dia. No sábado, eu ia passar por todos aqueles 30 conteúdos de uma maneira muito rápida, só para garantir o aprendizado. Quer dizer, eu esqueci alguma coisa, então eu tenho que dar uma estrelinha para aquele conteúdo e é uma coisa que eu preciso revisar naquele sábado. Se eu conseguir ver o conteúdo, me lembrar, aprender muito bem, cheguei lá no sábado e falei, ah, estou sabendo isso aqui, então beleza, ignora, passa para frente. O conteúdo está aprendido. A função dessa revisão do sábado é realmente garantir que você vai fechar o conteúdo da semana com o aprendizado e identificar as possíveis matérias que você pode não ter aprendido tão bem para dar uma atenção a mais. Mas agora, a revisão diária, por que ela chama diária? Porque ela é feita todo dia ali do fim do seu dia de estudos. Você acabou de estudar os conteúdos normais que você tinha para estudar, beleza, você vai começar a fazer sua revisão, que seja meia hora, uma hora, uma hora e meia, depende da sua disponibilidade de tempo, depende do quanto você tem para revisar. Mas essa revisão diária é feita todos os dias ali no fim do seu dia de estudo e ela é mais específica. Você vai escolher um conteúdo para se aprofundar em cima daquilo. Por exemplo, vamos supor que na minha revisão de sábado, eu identifiquei que um dos conteúdos que eu estudei na semana ficou fraco. Então, na minha outra semana, eu vou encaixar nessa minha revisão diária um estudo daquela matéria de novo para garantir que eu aprendi aquilo. Então, eu não vou mais fazer uma retomada breve. Eu vou quase que ter um segundo estudo para garantir o aprendizado. Então, essa minha revisão específica é realmente uma segunda chance de aprender um conteúdo que ficou para trás. Por exemplo, se eu derro uma questão no simulado e eu vejo que foi por falta de conteúdo de uma matéria que eu já estudei. Mais uma vez, você tem que encaixar isso na sua revisão diária para que você consiga suprir essa lacuna, que você consiga superar essa sua falha e passar isso para frente, não como uma coisa que ficou mal aprendida, mas sim como um aprendizado que você não vai errar mais daquilo. Mas tudo bem então, Theo, qual que é a conclusão disso tudo? A revisão semanal, bem dizer, é a mesma ao longo de todo ano. Você vai terminar a semana, vamos supor que segunda a sexta você estudou, chega no sábado e vai fazer uma recapitulada breve ali de tudo que você viu naquela semana, o que ficou para trás e o que você aprendeu de verdade. Mas a revisão diária muda de importância ao longo do ano, porque na primeira semana de estudo, você vai ter muito menos lacunas do que você vai ter lá na última. Porque na última semana de estudo do ano, você já estudou um monte de coisa, então tem várias coisas que você já aprendeu que pode ter ficado fraco ou que você pode estar precisando revisar porque errou no simulado. Então, no começo do ano, essa revisão diária tem que tomar uma porção menor do seu tempo. Como eu tinha falado, por exemplo, 30 minutos por dia. 30 minutinhos por dia, você escolhe um assunto ali, beleza, você revisou aquilo, você teve uma segunda chance de aprender um assunto que ficou para trás. Mas nos últimos meses do seu estudo, você pode deixar, por exemplo, uma hora e meia para essa revisão. Então, em vez de pegar um assunto, você pega três assuntinhos ali por dia para ter em meia hora cada um segundo estudo, uma segunda chance de recuperar o aprendizado naquela matéria que ficou para trás. Por isso que revisar é importante desde o começo até o fim do ano, mas essa frequência muda. No começo, você revisa, mas revisa menos, você dá mais atenção para matérias inéditas. Mas para o fim do ano, você aumenta a frequência de revisão na sua carga horária. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para apoiar o meu trabalho, assim você me ajuda a trazer mais conteúdo aqui para o YouTube. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Agora, em fevereiro, vai ter muito conteúdo. Nessa época, vai sair nota do Enem, Sisu. Eu não perderia se eu fosse você. Já segue também lá no Instagram para ter um contato mais direto comigo, para mandar uma dúvida, numa caixinha de perguntas, se for o caso. Mas, grande abraço. Espero ter te ajudado.